Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por saudar todos os senhores e as senhoras autarcas aqui presentes, enquanto representantes das populações. Saúdo também todos os trabalhadores da administração local e todos os trabalhadores das empresas do universo da EGF que têm nos últimos anos contribuído para avanços significativos numa área ultra sensível para a coesão do país, para a coesão social e territorial. O Governo quer privatizar a EGF, uma holding que integra 11 empresas, 11 sistemas multimunicipais que abarcam 174 municípios, que abrange 63% da população. Falamos deste universo. E quando falamos de resíduos sólidos urbanos, falamos de lixo. É bom também empregar as palavras que o povo conhece. E hoje, hoje, no século XXI, já não imaginamos a nossa vida coletiva, a nossa vida em sociedade sem uma adequada recolha e sem o seu adequado tratamento. Somos cada vez mais exigentes nesta matéria. E para isso basta recordar a evolução deste setor nos últimos anos. Por isso, porquê privatizar a EGF? O que é que o país perde? Perde o controle sobre uma área ultra sensível para o bem-estar das populações. Perde a saúde pública. Perde as populações. Pois o aumento das tarifas é o episódio que se segue. E, Sr. Ministro, aproveita a sua intervenção para falar deste aspecto. O aumento das tarifas é o episódio que se segue. E, assim, lá se vai mais uma empresa pública lucrativa. E há um aspecto que temos que aqui referir. É a forma como foram tratados os municípios, cujo papel na evolução e na boa gestão de todas as fases do tratamento dos resíduos urbanos tem que ser aqui sublinhado. E os municípios, independentemente dos partidos pelos quais foram eleitos, estão contra a privatização da EGF. Não há justificação. Ou melhor, só há uma. Destruir o setor público e entregar aos privados aquilo que dá lucro.